Era uma criança a sonhar Perdida na beira Tinha alma de sonhador Queria ver o mundo Feche um homem sempre a lutar Uma vida inteira Queria ser poético cantor E conseguiu tudo E hoje aqui estou Com o mesmo olhar Essa criança já não sou Mas sou lá no fundo O mesmo de sempre No mesmo caminho E olhar inocente Como era em menino O mesmo de sempre Pela mesma estrada No amor, na ameaçade Na dor, na saudade Não mudem em nada Hoje tanto tempo passou Desde a minha infância E o que por fora mudou Não mudou por dentro E hoje aqui estou Com o mesmo olhar Com o mesmo olhar E por ser ainda o que sou A Deus agradeço A Deus agradeço Estrada No amor, na ameaçade Na dor, na saudade Não mudem em nada O mesmo de sempre No amor, na ameaçade No mesmo caminho No mesmo caminho No mesmo caminho De olhar inocente Como era em menino O mesmo de sempre Pela mesma estrada Uma mão na amizade, na dor, na saudade Não muda em nada O mesmo descende Não muda em nada